Música 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 E a mulher é uma hora décima, já estamos jogando bola, uma hora décima está o tempo, pois é, deu um livro e o pessoal deixa brincar. Seu burro, quem mandou você jogar a bola lá pra dentro, agora você vai buscar. Como não vai brincar agora, seu burro, você chuta a bola lá pra dentro. Não vou não, eu tenho medo, lá é uma assombada. Se vira, não manda você chutar, e quem chutar a bola tem que ir buscar, é problema seu, agora se vira pra ir buscar. Então, vou ter que ir buscar essa bola. Tchau, tchau. Vocês não achem que eles estão demorando muito? É mesmo, ele está demorando bastante. Não, eu deveria ter deixado ele ir sozinho. Foi mesmo, vamos atrás dele, vamos? Vamos, vamos. Não está fazendo nada. Vocês vamos? Vamos. 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 Será que você não está lá em cima? Vamos lá. O que é isso? O que é que tá acontecendo? Falando nisso, cadê minha bola? Cala a boca! Meu Deus, o que foi isso? Eu acho que foi o grito de Roberto Acho que ele tava queilado Então o grito veio dali Vamos ver se ele tá ali? Vamos! E agora o que a gente vai fazer? A gente não deve deixar ele sozinho Um amigo nunca se deixou pra trás Mas calma que eu vou mostrar pra vocês A gente não vai deixar ele sozinho A gente não vai deixar ele sozinho, Roberto Tchau! 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 Tchau!